E aí galera, tudo beleza? Bom, tô aqui pra demonstrar minha cidade aí pra vocês aí que quiserem estar entrando em uma cidade muito boa, com vários sistemas diferenciados aí como vocês podem estar vendo no vídeo. Pra você quiser entrar aqui, a gente tem verga pra facção, pra polícia, paramédico, mecânico, entre várias outras coisas que vocês podem estar procurando aqui na cidade. Pra você que tiver interesse, o link vai estar na descrição aí. E é isso rapaziada, valeu. Ah, eu não tenho o telefone da Duda. O nome é RL do Kate. Caralho, olha isso, olha isso, olha isso, BIMINHA! Ai, caralho. Onde que tá a moto? Aí, eu vou pegar a moto. Bora, não. Calma, 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 vou na porta. Vai também, vai também. Bora. O que tu pegou aí? Ai. Ah, velho, você é um lixo, mano. Deixa eu matar. Moleque, não é jeito, pai. Puta, deu um merda. Peraí, peraí. Estou livre! Estou livre! Estou livre! Estou livre! Obrigado, senhor! Obrigada. Você vai escutar, né? Você vai escutar a maior. Ai, ai! Ai, cacete! Ai, cacete! Fica que eu não tô tendo visão deles, mano. Subiu na escada maior. Matei dois, matei dois, matei dois! Boa, boa, Raí, boa. Onde eles estão? Onde eles estão? Comigo, aqui. Botou? No prédio? Aham. Não tem nem como descer. Fechou. Ou pelo menos botar o helicóptero lá no teatro da DP aí pros... Pra galera que tá no helicóptero de desembarcar e participar da ação no solo? Aí eu libero a sua vida aqui pro senhor. Ah, fulano. Pelo amor de Deus, né, pai? Só um momento. Pelo amor de Deus, né, fulano? Vai te tomar no cu, porra. Vai te tomar no cu, fulano. Sou eu nessa porra. Dois. Mano, vamos lá pra sempre que eles estão traindo. Tá no balcão aí. Dois. Três, quatro. Cadê o quinto? É, já me viu. Já me viu. Moça! Eu buguei, mano. Era... Vai perder, já era, já era. Não vou, não vou, não vou. Pode colocar ele procurado aí, ó. Vai perder pote e tudo. Vai, 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 vai. Ô, a merda que ele vai arrumar. Vai arrumar a merda, vai arrumar a merda. Matou a polícia mexicana. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, 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 ajuda a polícia. Vai. Vai. Matei o... Ô, Murilão. Calma aí. Ele pode... Ele pode... Matei mais um, matei mais um. Lenda. Matei mais um. Você matou mais um, Brenda? Matei, matei. 3K. É isso. Sebre, abrindo sebre, abrindo sebre, abrindo. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Matei mais um, matei mais um. Caralho, ainda fui ruim ainda. Bem-vinda. Oi. Posso te incentivar cantando uma música pra você? Do jeito moleque? Pode. É assim, ó. Caralho, ainda fui ruim ainda. Linda, a vida sorriu quando você chegou. Bem-vindo, o mundo se abriu quando você entrou. E eu vou fazer por merecer. E a nossa história vai continuar assim, tá? Oi? Acabou? Linda, a vida sorriu quando você entrou. Mostra. Meu Deus. Morrendo. Certo, no último ponto. Ai, ai. Tem que ser rápido aqui. Não pode, né? Não. Fazenda boa pra você que você é minha brólia, tá ligado, né? Hum, entendi, entendi. Não, tá ligado. Nossa! Nossa! Consegue passar informação, Babi? Tem na sua caixa aí, atrás. Que que eu vou pôr janela ali? Que isso? Peguei, Babi, peguei. O que que você é esse cara? Atrás da sua caixa. Sério? Então cuidado, agora na caixa da sua direita, tá lá na frente. Você consegue passar. Tá, tem um cara janelão. Tem um cara atrás da caixa direita e um corredor lá no bicharão. Seguinte, eu vou contar até três. No dois, você passa com a caixa da direita e o Terry vai avançar pra sua. Não vai janelão não, porque o cara do negócio vai te pegar lá. Não tem ninguém esquerdo. Ô Terry. O que a gente fazer é, tem, pô, passa direto pro fundo. Aí tenta pegar o cara do janelão e o cara da... Passa pra esquerda, viu? Peguei na campanilhota. Até aqui, ó. Não sei. Tem barulho aqui, Beto. Vem progando. Eu acho, hein. Não tô não. Ah, morri não rola de novo pra esse cara, mano. Mano, eu só morro não rola pra ele, véi. Ô, sério mesmo, mano. É sempre ele, véi. É sempre ele, véi. Eu vou pegar. Vou pegar. Vou pegar e anotar ali. Vou rampando. Que bom. Vou te ficar com a mão da minha. Vou te passar na mec. Meu Deus. A mulher. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Eu toque girar, girar, girar. E eu desespero. Tinha até paciente lá. Meu Deus. O teu patente tá bem? Tem dois? Não, pera. Tem dois pra ser... Então, mano. Eu chamei vocês aqui hoje, velho. Porque eu não tô nem um pouco feliz com o que a gente tá se tornando. Tipo... Não com o que a gente tá se tornando, mas com o que a gente tá criando, mano. Tipo... A gente não precisa de ninguém, tá ligado? Tipo, eu tô vendo que todo mundo perdeu o foco. Todo mundo tá meio que... Fazendo o seu. E eu não quero isso, véi. Então, mano. Chefe, eu chamei todo mundo aqui hoje porque eu queria passar essa visão. Também falar que, tipo, isso não tá me fazendo bem, tá ligado? Tipo, eu nem um pouco. Tipo, zero bem. Pra ser bem sincero. Quando eu entrei aqui, eu falei pra você que eu procurava uma família, procurava pessoas que estivessem por perto. E não, sei lá, uma empresa, tá ligado? Um bagulho que, tipo, cada um pôs assim. Não é isso que eu quero, véi. Então, tipo, eu chamei todo mundo aqui porque eu... Eu quero me retirar da família. Tá maluco? Não. Não. Tá maluco, pô. Tá maluco? Pera aí, deixa eu falar. É... Eu já me decidi, mano. Eu já me decidi, mano. Não, não tem essa. Não, calma. Faz muito tempo, tá ligado? Gente, deixa eu te falar aqui uma parada. A parada é o seguinte. Todo mundo já não é de hoje. Eu já venho falando. Várias fitas no bagulho. Eu já tentei inúmeras vezes. Essa roda aqui é menor do que outros dias. E deixa eu falar outra coisa, mano. Tipo assim, eu falei que tinha uma coisa importante hoje, tá ligado? Tipo, aqui e lá, tá ligado? Eu falei, mano. Tinha uma coisa importante hoje que eu queria fazer, velho. Cadê o pessoal, mano? Cadê? Eu quero sair da família, mano. Não, por favor. Vai com isso, mano. Já tô decidido. Como faz isso, velho? Tá maluco, pai? É isso que você quer? Vixe, Ara, faz isso não, filho. É isso que você quer? Chefe. Vai, não. Infelizmente, com as coisas que estão... Que tá tomando os rumos... Mas escutando, isso é coisa que eu até ia falar com o chefe essa semana pra gente sentar e fazer uma reunião. Mas não falou, mas não falou. Mas por que não deu tempo? Deixa eu falar, deixa eu falar, escutando. É isso que você quer? É, chefe. É isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Saque com a minha frente, cara. Por favor, chefe. Calma, 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 chefe. Calma aí, chefe. Vai ficar contra mim mesmo no bagulho? Dá pra resolver, dá pra resolver o bagulho, pai. Vai ficar contra mim mesmo no bagulho? Não tem conversa. Dá pra resolver o bagulho, pai. Não tem conversa, cara. Dá pra resolver o bagulho, pai. Cada um fez uma decisão. Todo mundo aqui é bandido. Todo mundo aqui é bandido no bagulho. Mas é uma fita que dá pra conversar, cara. Mas o cara não quer mais o bagulho. Não quer mais o bagulho, pronto. É só trocar ideia, pai. Eu tô em outra vibe, filho. Eu tô em outra vibe. Você acha certo aí? Isso é isso mesmo, cara. É, acho que... Mel, isso aqui nunca vai ser um PD. Nunca, nunca vai ser um PD. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Isso nunca vai ser um... Para de me bater, por favor. Eu sei que você tá... Eu sei que... Eu sei que você tá... Eu sei, eu sei que você tá puta. Mas não fica com raiva. Vem cá. Vem cá. Amor, isso nunca vai ser um PD, amor. Nunca vai ser um PD, amor. Não chora. Tipo assim, rapaziada. Isso tudo é pra, mano, falar que eu quero pedir amém e namoro, tá ligado? Mas eu não... Deixa eu falar um bagulho. Sério, importante. Isso tudo eu não fiz só por causa disso, tá ligado? Eu acho que vocês pegaram. Falou, tá verdade. Você se escuta bem pra não acontecer essa porra. E Mel... Mel... Não só o Mel, né? Mel Constantino. Você aceita namorar comigo? Ah, eles são tão bonitinhos. Eu tenho falado pra você que se você não estivesse brincando comigo, eu ia, sei lá, tá muito puta. E eu tô muito puta com você, sério. Eu tô muito puta. Eu tenho sim. Eu te amo. Eu também te amo, mamãe. Eu não fiz isso nunca mais, sério. Que ódio. Meu Deus do céu, cara. Seque, 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 seque. Seque, 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 seque. Seque, 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 seque. Agora você pode falar pra suas amigas, entendeu? Que você namora, entendeu? O Mel Constantino. Você tá me ouvindo, amor? Agora você pode falar pra todo mundo que você namora comigo, óvio? Mas, mas, mas isso é... Eu te amo, tá? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas não dá, parça. Que porra é essa, parça? Já tô colocando. Tá porra, parça. Isso aqui ficou muito lindo, mano. Meu Deus. Tô em choque. Porra, parça. Ficou quente, ficou quente. Caralho. É a última, é a última, é a última. Caralho, esse aqui ficou muito lindo. Que isso, mano. Ô, família, só pra avisar vocês, tá? Na camiseta tem... E na calça, se eu não me engano, é, na lateral, na perna direita da calça, tem ML 1%, tá ligado? Que é uma homenagem ao Meliodas, que foi um amigo nosso aí. Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Meliodas. Foi um amigo nosso aí que, infelizmente, aí faleceu, tá ligado? Então, esse é o ML 1%, tá ligado? Tô vivo. Tô vivo. Eu de TK na vis. Visão, visão, relaxa. Derrubei outro, relaxa, fica marcando. Boa, boa, boa. Só marque, só marque, só marque. Relaxa, relaxa, eu matei um. Vamos só marcar, eu matei um em 5, 6. Boa, boa. Eu vou. Realmente vai ser montada, mano. Um time aí que eu vou dizer que é imbatível, filho. Imbatível, não tem como. Vale do adeus, não tem. Vale do adeus, brota na Grécia, aqui no Vale da Grécia. Vale do adeus, vale da Grécia, brota na Grécia. Vale do adeus, vale da Grécia, foi bem novinha aqui pra Grécia. Hoje tu vai se envolver com o Orlando completo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.